Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal no servidor russo mais hardcore de imitado da DC do mundo Estou no top GTA Pra fazer um videozinho super foda aqui pra vocês Eu me equipei de madrugada, porque de madrugada não tem player aqui no servidor Agora já tá quase que full, tá 39 de 40 E olha só, já me machuquei aqui Vamos tomar aqui um penkiller Usar um magic kit aqui já Faz tempo que eu não jogo em TDZ, então não tô mais acostumado com essas quedinhas bobas, né? E olha só que legal pessoal As pistolas aqui existem mais do que uma E a gente mira sempre assim desse jeito, tá ligado? A gente não mira correndo assim, caminhando com ela junto Muito foda isso, não sei como é que os russos fizeram isso, né? Mas tem explicação pra isso São russos Os russos fazem tudo o que querem, né? Também tô com uma infield aqui E com uma CZ, só que eu não tenho munição de CZ Agora não sei pra onde que eu vou Botei o som do jogo no máximo Pra mim tentar ouvir alguma coisa quando aparece alguém, né? Tenho medo de tomar tiro de sniper, porque Pô, tem muito morro aqui, né? Não sei se o pessoal Eita, capeta, que cagaço Achei que era um tiro, velho Não sei se o pessoal russa também é camper, né? Que nem nós BR Espero que não seja, senão eu tô ferrado, velho Vamos lá então pra 5-1, eu acho também Lá tem mais chance de encontrar alguma coisa, alguma ação Matar esse zumbéco aqui Dar um hs Hatchovers na cabeça dele aqui Vamos ver o que ele me deixou Um mapa O mapa eu já tenho aqui E eu acho que não terá um modificado aqui nesse mapa deles Tipo, do gênero base militar, né? Eu quero dizer Modificado, modificado, o mapa é Só que não tem, acho que base militar Pelo menos eu nunca vi uma Feita pelos russos Olha, em cima tem uma casa de madeira Lá pra trás tem um monte de Árvores Vai, se equipar aqui é muito tenso, pessoal Aqui é muito difícil achar comida Comida e bebida Deixar o raio parar aí, né? De me atrapalhar, o que eu poder falar É muito raro achar comida e bebida aqui, pessoal Ó, o raio é que aparecer mais que eu no vídeo Eu, felizmente, encontrei um Water bottle, né? Uma garrafinha de água E... Tava com comida antes, mas já comi tudo também Porque senão eu queria morrer de fome E tô com arma também Porque arma é muito raro de achar aqui também, pessoal Armas boas, né? No caso Tem que esperar todo mundo ir dormir Logar aqui às 10 da... Da noite Pra poder ser encheidinha Tem isso pra ele depois ir gravar no outro dia Porque senão não dá Vamos ver se não tem nada Opa Olha ali, velho Foi eu falar que não existe a base militar Que eu acho que tem alguma coisa pra lá, hein? Será que eu te desce ali pra ver se tem alguma coisa? Vamos descer ali, né? A gente não perde nada Vamos lá Uma southpac Tô com uma city backpack Então não preciso dela Vamos descer aqui, então Ver se tem alguma coisa ali Então, pessoal Peço desculpas por eu estar ficando quieto Durante os momentos de raio, né? E pelo volume do raio Tá muito alto também O volume do jogo em si Tá muito alto É que eu preciso Que o jogo esteja com um volume bom Pra eu poder Pelo menos tentar ouvir as pessoas, né? Enquanto elas caminham Porque Além do A pessoa ter Equipamentos bons, né? Como um mouse bom E um teclado bom A pessoa tem que ter também Um áudio bom Pra poder ouvir a pessoa Onde que ela está, né? Os inimigos, no caso Então, tipo Eu botei no máximo aqui o volume Porque eu não quero ser surpreendido Pelas costas, né? Olha, não tem nada aqui Só tem um mapazinho modificado Muito nada a ver Uma casa no No meio do deserto Que fica na beira do mar Só esperando As pessoas também vindo Eu ainda continuo meio gripado Pessoal Tô quando eles estão entupindo Então Foi mal mesmo Pra estar desse jeito Minha voz vai saindo Um pouco bugada E um pouquinho engraçada Mas Tirando isso Tampo de boa, né? Vamos lá Vamos ver se a gente encontra Alguém por aí Eu sei que aqui tem Sistema de headshot Então Fica mais fácil Deixar as pessoas na cabeça, né? Matam só com tiro na cabeça Então A gente está com uma pistola Com bastante munição A gente tem uma chance Um pouquinho grande De acertar As pessoas Com tiro na cabeça Mas também Espero que elas não estejam Com uma arma automática, né? Uma K Uma M4 M16 Porque aqui existe Mais do que um tipo De metralhadora Daí fica mais tenso, né? Ah, velho É muito Foda falar Gripado Nossa Parece que Parece que o negócio Que tá no nariz Sai pra boca, tá ligado? Catarro, sei lá Ai, coisa horrível E esse raio Filho da puta Sempre me Me atrapalhando De falar, né? Agora A gente tem 40 Player no server Tá lotado 40-40 Meu ping Tá bem elevado 280 e poucos Enquanto o resto Do ping Do pessoal Tá bem baixo Como vocês podem ver Do canto direito Da tela 50 e poucos 20 30 Isso por aqui Devem ser russos também, né? Então Eles moram perto Lá do Do local Onde está hospedado A VPS Vamos lá Zumbi lá atrás Espero que essa Enfield Esteja com O dano Modificado Porque Até onde eu sei Ela não tira Quase nada De vida, né? O importante É que eu tenho Ela pelo menos Para a longa instância Eu tenho um pouquinho De munição também Uns 10 tiros Eu acho Ontem encontrei um cara Enquanto estava me equipando O pessoal Na Alice 51 Ele estava só com as pistolas Coitado E eu estava com uma 12 Que é lá que eu Iniciei o vídeo, né? Está com 3 munições Só Eu tinha 7 Eu acho A gente São menos Daí eu consegui matar ele E pegar A pistola dele, né? Peguei duas Na verdade Peguei essa M1911 E uma outra também Que está no inventário Uma M9SD Que é silenciadora Porque ele tinha Bastante munição Delas Eu estou vendo ali Já a área 51 Ela também é modificada Aqui, pessoal Mas bastante cuidado Aqui A gente não sabe O que espera a gente Ele tem umas tendas militares Onde nasce Magic Kit Essas coisas A gente pode descer lá Ali tem um negócio Para encher Os negócio de gasolina É no caminhão Caminhão-pipa Que carrega Gasosa Bem legalzinho Que eles fizeram Tem como encher Gasolina por ele Vamos lá Vamos nas tendas Primeiro Que a gente fica mais seguro Aqui tem uma bandagem Eu acho Uma bandagem só Aqui era para ter Um item Isso também Mas eu fiz tudo pego O pessoal Não perde tempo Aqui tem um hitpack Vou pegar O que tem que usar Aqui o carinha Pega a temperatura Do corpo Estou com 35 graus Começa com 37 Então tem que se cuidar Eu vou morrer Eu não sei Que negócio é esse É tipo Num rádio Eu acho Vai saber Para que serve Para se comunicar Com os amigos Eu acho Tem ninguém Aqui em cima E ali na frente Tem ninguém Também Acho que não Vamos ver Lá está o caminhãozinho Que eu falei Valeu para ter Spawn de itens O pessoal Já deve ter pego tudo Então eu já tento Nem ir lá checar Lá atrás tem um míssel Epa Tem uma coisa Detrás O que é isso daqui Só item podre Só item sem moral Sem uso Vamos entrar na 5-1 Aqui então Entrar de um jeito Bem louco Espero que eu não seja Morto aqui Enquanto eu entro Desse jeito Porque é Meio complicado Estar assim Eita Ai não Ah Ai também Eu tive que usar Paykiller Vamos lá Tem nada aqui Eu tenho aquelas torres de vigia Vou mostrar para vocês Como é que funciona Essas torres Bem legalzinho Dá para a gente Sai lá para fora E ficar vigiando Só que tem que ser bem cuidado Aqui Se não a pessoa cai E se quebra Toda aqui Ó Viu É meio bugado Essas escadas Porque Opa Player Pronto Peguei minha 12 Pelo menos 3 tiros de 2 eu tenho Para a curta distância O que é que está Filho da puta O que é que está Escusão Eu vi o cara De metralhador Eu acho Nas costas Ali na frente Eita São dois São dois Cara Porra Eu estou fugido Aqui Eita Acabou a munição Ah Não acredito Ah Não acredito Velho Ah Vai se fuder O negócio É que no jogo Vai ter Arma boa Para poder matar os caras Eu estava com um pouco A munição Me fudindo No final de tudo Mas então é isso daí Pessoal Espero então Que vocês gostaram do vídeo Se gostaram Então não esquece Daquele joinha Favoritar o vídeo Também E se caso Não for inscrito no canal Se inscrevam no canal Para receberem vídeos novos Assim quando eu postar Aquele cara Acho que morreu Ali embaixo também O que eu matei Tipo A gente se matou No caso Porque eu atirei nele E ele atirou em mim Só que tenho certeza Que eu matei ele também Quando eu morri Então é isso daí Valeu pessoal Falou Até mais Um grande abraço E fui